Nós somos uma faculdade de teologia ministerial em tempo integral que tem ativado identidades em centenas de cristãos. Eu descobri aquilo que eu realmente devo fazer. Durante o curso, o aluno fica hospedado no Hotel Campestre Leão de Judá. Hoje, pessoas de várias regiões do Brasil e de outros países, através da Fateme Integral, têm acesso ao ensino baseado na revelação da Palavra de Deus. Sou de Paraguai. Eu venho da Suíça. Vim de Maringá. Com duração de um ano, as aulas acontecem durante a semana com quatro horas imersivas no período da manhã. A fazer tudo com excelência. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que a sua vida vai ter um antes e um depois. Fateme Integral. Faça hoje a sua inscrição. Para mais informações, acesse fatemeintegral.com.br ou pelo telefone 423254-1591.